E já faz um oceano que eu tô vindo de você E olhar nos seus estados, não sinto saudade Zero mentira, zero vontade de querer E mei raço, eu vou te dominar E coxinha, sem roupa, fazer O nome da legal, não sei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É um prazer esse aqui, galera linda Certeza eu superei Se eu puder contribuir, gente aí, ajude meu amigo Já faz uma semana que eu tô vindo de você E olhar nos seus estados, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de querer Te beijar, se o amor que não iria E coxinha, sem roupa, fazer O nome da legal, não sei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Gente, agora eu vou cantar esquema preferente pra vocês Ainda aí, ela já tá volando E tá com saudade E tá com saudade E tá me procurando Da minha porta ela tá me gostando Sabe que eu sou louco, sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu vou do lado a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda, bota, 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 bota Mas ela roda a cidade inteira Eu vou brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ó, facelada, bota, 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 bota. Música A Renan aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Aqui a porta ela vai encostar Tá ligado, eu sou louco, sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando o que? Eu mando logo a localização Hoje vai protestar Oxe, mas ela roda, gente, vamos rolar, vamos Mas ela roda, gente, na vida, ela vai brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E na distância, vai lá, gente, amiga, eu vou brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda, gente, na vida, ela vai brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa lá, gente, amiga, eu vou brigar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É minha pegada do maçã Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E quem puder contribuir